Menina Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Essa passa, passa debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Silêncio profundo, a menina dormiu Alguém que esperava tão logo partiu Partiu, partiu para sempre, para o infinito Um grito ouviu Chorando levanta a menina Correndo ligeiro sem parar Sapa, passa, 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 passa debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Violeiro tocando, estrela brilhar Sapa, passa, 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 viroleiro Em prece, em prece ao luar, luar Tão noite vazia, espere a menina Tão linda não, não vá Chorando levanta a menina Correndo ligeiro sem parar Passa, 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 passa debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar 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 Há sempre alguém a esperar